Minas Gerais, alerta aos idosos. A Polícia Civil apresentou hoje uma estelionatária que agia dando o golpe do seguro premiado no sul de Minas, em São Paulo e também aqui na capital. Você também pode ter sido vítima. Dá só uma olhada na lata dessa suspeita. A mulher de 45 anos foi presa cinco meses após ser denunciada por um casal de idosos da zona sul de Belo Horizonte. Segundo a polícia, Valdirene da Silva Costa se passou por corretora de seguros e convenceu o casal a entregar a ela cheques no valor de 3.500 reais para quitação de débitos de uma pólice de seguro que daria direito a um prêmio de 21 mil reais. Mas tudo não passava de um golpe, o famoso 171, estelionato no Código Penal. Na delegacia, Valdirene preferiu o silêncio. Você não quer dar nem o seu lado, Valdirene? Já temos a versão da polícia. De acordo com o delegado, o casal desconfiou da história logo após entregar os cheques e acionou a polícia. As investigações revelaram que Valdirene agia da mesma forma desde 1997, o que rendeu a ela uma ficha criminal de 18 páginas. Ela tem acesso a informações privilegiadas de pessoas que têm seguros efetivos. Visita essas pessoas, as pessoas que elas visitam em específico, suas vítimas, algo, são idosos. A gente tem informações que recebem informação de uma cooperativa de seguros. Estamos investigando as cooperativas que ela tinha ligação, porque a gente sabe que corre uma lista, com vários assegurados, que é repassado para esses corretores lícitos, que trabalham corretamente, mas para pessoas também criminosas, como essa autora que nós estamos apresentando. A expectativa da Polícia Civil agora é de que a divulgação da imagem da suspeita possa levar a denúncias de outras vítimas. Eles se suspeitaram. Como eles residiam não tão distante da delegacia, procuraram saber como é que estava acontecendo, se podia ser ou não, e aí talvez alguma divulgação na imprensa, daí a importância do papel da imprensa na divulgação nesses casos, eles nos procuraram. Então nós conseguimos, a pessoa conseguiu intervir antes que ela obtesse a vantagem devida. Tá aí, Minas Gerais, um abraço grande para a Meire, lá de Três Corações, que está nos assistindo aqui agora, até para abrir o olho, né, gente? É para abrir o olho. A gente estava dando matéria outro dia aqui, falando do cara vendendo bilhete premiado. Agora o golpe do seguro. Então ninguém entrega nada de bandeja para ninguém, não. E o alvo, sempre os idosos. Sempre os idosos, parte mais vulnerável, parte mais fragilizada, não tem tanto convívio com tecnologia, acho que todo mundo aí dá das antigas, como diz na minha terra, né? Tá aí, ó, a lata dessa uma aí suspeita, não, já tá agarrada, tá vestidinha de vermelho, é o chapéuzinho essa aí agora. Lobo Mal já catou ela há muito tempo. Agora eu vou voltar a falar.